9 Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando, moleque, e aí Neymar? Com a Tegu, São Boa, é nóis, e ó como todo, eu não vou, por onde a gente passa é show, o show, e ó quando a gente chegou, eu sou, país do futebol, e vou, a Tegu, São Boa, eu tô Neymar, é gol, Oh, minha pátria amada, eu lá pra não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu bato de novela, na rua é nóis, eu sei, fui dela, desde descalço gastando cadela, de um assalto de toda São Paulo, de nove, do ano, tô na passarela, na chuva, no fio, no calor, no samba, no rap, no tambor, Sou pro céu igual meu e nem dor, agradeço ao nosso Senhor No Flow, por onde a gente passa é show, o show E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, e vou, a Tegu, São Boa, é por onde a gente passa é show, o show E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, e vou, a Tegu, São Boa, é por onde a gente passa é show, o show Não desistir, né? Dependente de que você encontre uma barreira na sua frente. Tem uma chegada e falar que você é ruim. Isso aí acontece com o mundo, já aconteceu comigo. E a gente tem que acreditar numa sonha no que a gente quer. Comecei desde o primeiro ano. Eu quero ser jogador no futuro. Qualquer coisa sendo trabalhador eu te importo. É difícil, mas tem que acreditar, né? Eu não sonho. Depois que eu acreditei que seria possível, tudo tá sendo possível. Poeira no bote, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Fique boy do charme, voltei. Estilo Charleston, pra fazer a quebrada cantar. Nerva, é tipo emicilão. Eu vim pelas taças, pois raça foi. Paz em dois, valido. Onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou Zona Norte, furgão. Swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo. No flow, por onde a gente passa, é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou nem maré. Isso mesmo. No flow, desse jeito. Salve Brasil. MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar. Até gringo sambou, é nóis. E ó como que eu vou, hein. No flow, por onde a gente passa, é show. Foi show, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou nem maré. Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela. Jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor. E a menina que sonha em ser uma vez de novela. A ué no...